Olá, meu nome é Paulo Briços, é com muito prazer que estou aqui de novo. Desta vez vou tocar a quarteto com os meus colegas Sertório Calado, João Sangueira e Thelme Lopes. Vamos apresentar aqui um set de 5 músicas. Na onda do blues vamos começar por tocar o Cocaine, um tema clássico do repertório do Eric Clapton, se bem que é um tema do G.G. Kale. No entanto tornou-se um clássico, apesar de não ser um blues convencional. É um blues que toda a gente conhece e que principalmente nos anos 70 e 80, eventualmente, foram bastante tocados. Cocaine para vocês, uma versão à nossa maneira. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 Good morning, little school girl. Espero que tenham gostado. Vamos continuar com um tema bastante conhecido, principalmente nos anos 80 era bastante ouvido, bastante ouvido. Nos anos 90 toquei bastante nos bares com os meus colegas. E ainda hoje se toca bastante este clássico que o Gary Moore eternizou, que se chama Walking by Myself, mas que no entanto é um clássico mais antigo e que já teve imensas versões. E nós vamos aqui fazer uma versão totalmente nova. Aliás, posso-vos dizer que esta versão, este arranjo foi preparado propositadamente para este fim. Ou seja, nunca tocámos desta maneira este tema. Walking by Myself. Espero que gostem. You know I love you. You know that it's true. Give you all my love, baby. What more can I do? I'm walking by Myself. I hope you understand. I just want to be your loving man. I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. With my heart and soul. I want me to treat you for my wedding gold. You know I love you. 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 You know that it's true. I give you all my love, baby. What more can I do? I'm walking by Myself. I hope you understand. I'm walking by Myself. I hope you understand. I just want to be your loving man. I love you. You know I love you. You can't do that. I love you. You know I love you. You and I love you. You and I love you. You, me and I want you to do that. A-I-I-I-I by Eau-I Y by Eau-I-I am. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 e deixámos este para o último, não só por ser talvez o blues mais recente, é com certeza o blues mais recente cronologicamente que nós vamos tocar hoje, mas também para mostrar que o blues teve a sua evolução e que desde o blues mais lento, mais clássico, ao blues mais moderno, conseguimos ter um reportório de clássicos de blues bastante interessantes e que podemos aqui numa roupagem diferente apresentar-vos coisas diferentes, mas dentro da mesma linha musical. Espero que gostem. Who did you think I was? John Mayer. I got half a smile and zero shame Got a reflection with a different name Got a brand new blues and I can't explain Who did you think I was? Every morning when the day begins I make up my mind and change it back again I'm a shifter of the shape I'm in Who did you think I was? You got my number but I always knew the score Who did you think I was? Who did you think I was? Am I the one who plays the quiet songs? Is he the one who turns the ladies on? Will I keep shining till my light is gone? O que você acha que eu acho? 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 O que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que o senhor acha que eu acho que é do esforço, e vemos-nos aqui em breve. Fiquem em saúde.